Quando comprar um fundo imobiliário que custa R$10, quando comprar um fundo imobiliário que custa R$100? Eu sei que essa é uma dúvida bem simples, só que isso aí já passou pela minha cabeça, talvez possa passar pela sua também. Muitas vezes, antigamente, eu ficava pensando, eu tenho R$100 na mão, compensa mais eu comprar, por exemplo, uma cota de VISC-11, um fundo de shoppings, e ter uma única cota só? Ou compensa eu comprar 10 cotas de MXRF11, que a cota custa R$10? Nesse vídeo aqui, eu vou explicar pra você o que você deve olhar antes de comprar um fundo imobiliário, e como que você deve escolher um fundo imobiliário que custa R$10, e como que você deve escolher um fundo imobiliário que custa R$100? Vocês vão perceber aqui com esse vídeo que, muitas vezes, compensa mais você comprar uma única cota de um fundo de R$100 do que 10 cotas de um fundo de R$10, e eu vou mostrar pra você aqui exatamente o que você precisa analisar na hora de escolher um fundo imobiliário. Então fica comigo aqui até o final desse vídeo, porque eu vou mostrar tudo isso na prática pra você, vou tirar várias dúvidas sobre fundos imobiliários base 10 e fundos imobiliários base 100, e eu espero que esse vídeo aqui ajude você a tomar melhores decisões nos seus investimentos. Aproveitando que você já tá aqui, e antes desse vídeo terminar, não esquece de clicar no primeiro link que tá fixado aqui na descrição, pra você participar junto comigo do Dividendo Blindado. É um evento que eu vou fazer agora, na segunda-feira, dia 22 de janeiro, às 7h30 da noite, onde eu vou mostrar pra você, eu vou te ensinar, vou pegar na sua mão, e vou mostrar pra você os 5 passos pra você montar uma carteira de investimentos diversificada e receber rendimento todos os meses. É um evento gratuito, é só você clicar aqui no link e fazer a sua inscrição pra receber o seu acesso, e no final do evento eu vou abrir a próxima turma do Renda com Dividendos, que é o meu treinamento completo sobre ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior e criptomoedas, você também vai poder garantir a sua vaga com um super bônus logo após terminar esse evento. Então, clique aqui e faça sua inscrição. Pra gente começar esse vídeo aqui sendo bem claro e direto, e eu prometo aqui não tomar muito do seu tempo pra que você saia desse vídeo aqui realmente entendendo o que você tem que fazer, você precisa ter em mente que um fundo base 10 é um fundo que uma cota custa 10 reais, e um fundo base 100 é quando uma cota custa aí na casa dos 100, 110, 150 reais. Eu quero deixar bem claro pra você que o valor da cota nada tem a ver com a qualidade do investimento, e eu sempre defendo a tese de que ao invés de você ficar procurando um investimento onde a cota custa um pouco mais barato, você deve procurar por boas opções, ou seja, investimentos de qualidade, porque o que mais tem aí no mercado são, por exemplo, ações, onde você compra ações aí por menos de 10 reais e a ação é uma porcaria, como por exemplo, Magazine Luiza, Oi, essas ações são ações que elas já cresceram muito, mas aí por conta de fluxo de caixa, por má administração, por vários fatores, as ações despencaram, e a maioria dos investidores estão com prejuízo nesses investimentos. Nos fundos imobiliários funciona da mesma maneira. Se você só olha o preço da cota e não olha a qualidade do fundo, você tá correndo muito mais risco comprando um fundo que custa 10 reais do que comprando uma única cota de um fundo que custa 100 reais. É sempre assim? Não. E é por isso que nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra você o que realmente você deve olhar em um fundo base 10 e um fundo base 100. Então fica comigo aqui até o final desse vídeo, presta bem atenção, pega o papel e caneta aí, que eu vou mostrar pra você como eu analiso os meus fundos imobiliários, os critérios que eu utilizo, vai ser bem rápido e eu vou mostrar pra você o que você deve fazer na hora de escolher um fundo também. Vamos pensar aqui em um fundo imobiliário como se ele fosse uma pizza. A gente pode pegar uma pizza e repartir em várias partes de 10, se a gente tivesse uma pizza aí de 100%, a gente teria 10 partes de 10, ou a gente poderia dividir essa pizza em 100 partes de 1. Você concorda comigo que nada mudaria no tamanho da pizza? Eu posso repartir ela em 100 pedaços, eu posso repartir ela em 10 pedaços. O que muda de verdade é a quantidade de fatias que eu tenho e não o tamanho da pizza toda. Então em um fundo imobiliário, o que conta mesmo é o valor patrimonial do fundo, quanto o fundo tem de dinheiro, quanto o fundo tem de patrimônio, e não necessariamente o valor da cota. Vocês podem acompanhar isso aqui comigo olhando o site Investidor 10. Por exemplo, o MXRF11, que é um fundo gigante, ele tem um patrimônio de 2,85 bilhões. E se a gente pegar todo esse patrimônio e dividir pela quantidade de cotas que ele tem, a gente vai chegar a um valor patrimonial por cota, que é realmente o preço justo que aquelas cotas deveriam custar caso a gente dividisse o patrimônio do fundo pela quantidade de cotas. E aqui embaixo a gente tem o valor justo que custaria uma única cota do MXRF11, que seria de R$9,93. Porém, como vocês podem ver aqui em cima, uma cota está custando R$10,70. E por que ela está custando mais caro do que o valor justo pelas cotas? Porque os investidores estão aceitando pagar um pouco mais caro nas cotas, porque eles acreditam que o MXRF11 é um bom fundo, tem uma boa gestão, tem uma boa liquidez. E mesmo pagando um pouco mais caro, eles estão aceitando esse preço um pouco mais acima. É a mesma coisa quando você vai comprar, por exemplo, um carro. Se você sabe que aquele carro é um carro bacana, está com um motor legal, é o carro que vai te atender e é o que você estava buscando, às vezes você aceita pagar um pouco mais caro por ele, porque ele vai te atender melhor, você tem uma expectativa de depois vender ele um pouco mais caro. Funciona a mesma coisa com fundos imobiliários e com ações. Quando você aceita pagar um pouco mais caro, quando você vê qualidade, você vê vantagem no investimento. Então, se a gente fosse ver aqui, o valor justo seria de R$9,93 por cota. Mas, no momento, os investidores estão aceitando pagar R$10,70. E isso reflete no preço sobre o valor patrimonial, que é esse indicador aqui. Quando ele está igual a 1, o preço é o preço justo, que seria ali o valor de R$9,93. Quando ele está abaixo de 1, é porque o fundo está com desconto, está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. E quando ele está acima, é porque ele está ficando um pouquinho caro. Então, a gente já entendeu aqui que R$10,70, para um fundo como o MXRF11, é um fundo que, no momento, as cotas estão um pouco mais caras. Está um pouquinho acima do seu preço justo, porque os investidores estão aceitando pagar um pouquinho mais. E por que os investidores estão aceitando pagar um pouquinho mais? Se a gente olhar aqui, a gente já entende isso rapidamente. O fundo custa R$10,70, só que ele entregou 12,90% de rendimento nos últimos 12 meses. Então, se a gente juntasse todos os aluguéis que o fundo foi pagando no último ano, a gente chegaria a um rendimento de R$12,90. É uma excelente distribuição, porque, pensa, hoje a gente tem a Selic na casa dos 11%. Então, se a gente deixar o nosso dinheiro no banco, a gente sabe que a gente vai ganhar 11% menos os impostos. Aqui, o MXRF11 pagou 12,90% isento de imposto de renda, porque você não paga imposto para receber os aluguéis. Então, quando você tem aqui um fundo base 10, custa R$10,70, e você vê que o fundo entregou 12,90%, é um bom indicador. Só que, como eu sempre falo aqui para vocês, a gente nunca deve olhar somente para a rentabilidade ou o rendimento que o fundo entregou. A gente tem que olhar o contexto geral. Então, aqui, a liquidez diária do MXRF11 é acima de R$12 milhões. Isso significa que se você tivesse R$1 milhão, R$2 milhões, R$3, R$10 milhões de reais em cotas do MXRF11, você conseguiria comprar ou vender essas cotas facilmente no mercado, porque, por dia, essas cotas movimentam mais de R$12 milhões. Isso aí é muito bom, porque mostra que o fundo tem liquidez, tem qualidade, você consegue comprar e vender as cotas. E aí, a gente pode analisar vários outros fatores aqui embaixo, como a média do dividendo nos últimos anos. A gente pode olhar aqui que o fundo vem pagando os aluguéis recorrentes. E aí, se a gente fosse olhar um contexto geral, a gente entenderia que o MXRF11 é um fundo bacana, é um fundo sólido, e é por isso que os investidores aceitam pagar um pouquinho mais por ele, porque os investidores enxergam qualidade. Só que aí é a pergunta que a maioria de vocês devem estar fazendo. Mas, Lucas, o que compensa mais? Comprar um fundo que custa R$10 a cota ou um fundo que custa R$100 a cota? E aí depende muito da qualidade do fundo, e eu sempre vou falar para vocês isso, porque, ao invés de você ficar olhando o preço da cota, você deve olhar o que o fundo realmente pode entregar e como você deve investir. Se a gente pegar, por exemplo, aqui o fundo VISC11, um fundo de shoppings, uma cota dele está custando R$121,00, o fundo entregou R$8,76,00, que é muito menos do que o MXRF11, só que a gente pode analisar aqui que o preço sobre o valor patrimonial dele está em R$0,91,00. Então, mesmo uma cota custando R$121,00, se a gente fosse pegar aqui o patrimônio do fundo, que é de R$2,84 bilhões para a quantidade de cotas emitidas, e dividisse um pelo outro, a gente chegaria ao valor justo de uma cota do fundo de R$133,71. Só que agora, no mercado, as cotas estão sendo negociadas a R$121,00. Então, olha que engraçado. O MXRF11, uma cota custa R$10,70, e como a gente viu aqui, o valor justo seria R$9,93. Só que o VISC11 é um fundo que custa mais caro, custa R$133,00 seria o valor justo, e as cotas estão sendo negociadas a R$121,00. Então, aqui, nesse caso, o que eu quero mostrar para vocês, quero que vocês entendam. Mesmo o fundo custando mais de R$100,00, nesse caso, ele é um fundo que é mais barato do que o MXRF11. Porque a gente não deve olhar preço, a gente deve olhar valor. Porque valor é o que realmente vale, e preço é o que o mercado está sendo negociado. E nesse momento, enquanto eu estou gravando esse vídeo, o VISC11 é um fundo mais atrativo, mais interessante e mais barato do que o MXRF11, mesmo custando R$121,00. Só que aí você pode ter a dúvida, Lucas, eu tenho R$100,00 na mão. Compensa mais eu juntar um pouquinho mais de dinheiro e comprar uma única cota de VISC11, porque ele está mais barato, ou compensa mais eu comprar 10 cotas de MXRF11? E aí depende muito da sua estratégia e como que a sua carteira está diversificada. Quando a gente pensa em uma carteira de investimentos, principalmente os fundos imobiliários, a gente nunca deve colocar todo o nosso dinheiro somente em um único fundo. Você não deve pegar todo o seu dinheiro e colocar tudo no MXRF11 e nem tudo no VISC11, nem tudo em outros fundos. Você deve fazer um mix, pensar na sua carteira de investimentos com um gráfico de pizza, que cada fatia representa a porcentagem de um fundo. Então, o que eu, Lucas, faço, o que eu também acredito que seja o melhor para vocês. Monta uma carteirinha de fundos imobiliários com 5, 10 fundos, cada fundo de um segmento. Pega um fundo de shoppings, pega um fundo de papel, pega um fundo de galpões logísticos, um fundo de hotéis, vai montando uma carteira de investimentos e toda vez que você for fazer o seu aporte, você vai olhar e vai ver qual é a melhor oportunidade do momento. Por exemplo, se eu hoje agora fosse pegar aí 120 reais para eu fazer um investimento e na minha carteira tivesse VISC11 e tivesse MXRF11, hoje, nesse momento, o VISC11 estaria me dando uma melhor oportunidade, porque ao invés de eu pagar 133 reais, que seria o preço justo, eu estaria pagando 121 reais. Ao invés de eu comprar o MXRF11, que está custando 10 reais e 70, eu compraria as cotas do VISC11, que seria muito mais interessante no momento. E aí, depois de um tempo, vamos supor que você já comprou bastante cotas do VISC11, ele subiu um pouquinho na sua carteira, ele está um pouco mais esticado do que o valor dos outros fundos, você volta comprando as cotas do MXRF11 ou os fundos que estão dando a melhor oportunidade no momento em que você vai fazer o seu aporte. Então, investir é muito simples, é só a gente pensar em uma diversificação e a gente entender o que, de fato, a gente tem que fazer. Muita gente fica preocupada, Lucas, compensa mais eu comprar 10 cotas de MXRF11 ou uma cota de um fundo base 10. Vale mais a pena você olhar para o valor do que necessariamente para o preço. De modo geral, os fundos base 10, eles trazem mais liquidez para o mercado. Porque, pensa, se você dividir uma pizza de 100% em 100 partes de 1, você concorda comigo, vai ficar muito mais fácil das pessoas comprarem essa fatia? Porque a pessoa pode comprar duas fatias, três fatias, quatro fatias. Agora, se eu pegar uma pizza de 100% e dividir só em 10 partes, a pessoa vai precisar comprar uma única fatia com R$10, ou seja, ficou mais caro. E ela não consegue comprar as frações. Uma, duas, três, quatro. Agora, se eu dividir essas fatias em mais quantidades, eu consigo ter mais liquidez. Mais pessoas comprando, mais pessoas vendendo, mais pessoas negociando. Isso aí traz mais liquidez para o fundo, traz mais dinheiro para o fundo. Isso aí também aumenta a quantidade de negociações, o que pode fazer as cotas valorizarem, porque o fundo também tem mais dinheiro. Então, olha só essa notícia. Aumenta o número de fundos imobiliários que custam menos de R$10, o que analisar para o barato não sair caro. Então, pega um papel e anota aí, porque é isso aqui que eu, Lucas, levo em consideração na hora de analisar um fundo imobiliário. Tanto base 10 quanto base 100. Para você analisar um fundo imobiliário, eu, Lucas, levo em consideração esses critérios. Eu invisto em fundos imobiliários que têm liquidez diária acima de R$500 mil. Então, você olha lá o indicador, tem uma liquidez acima de R$500 mil, você dá um check, põe um ponto positivo. Eu olho o valor patrimonial do fundo e vejo se o fundo tem mais de R$500 milhões de patrimônio. Fundos de papel, a gente sabe que aquilo ali representa o dinheiro que o fundo tem em mãos. E fundo de tijolo, a gente sabe que aquilo ali significa o patrimônio, a quantidade de imóveis. Então, eu só invisto em fundos que têm um valor patrimonial acima de R$500 milhões. O dividend yield, eu sempre busco fundos que pagam dividend yield acima de R$7. Por mais que a gente não deva olhar somente um único indicador, é importante você investir em fundos que têm uma recorrência nos aluguéis e também pagam um rendimento superior a 7%, porque senão, dependendo do fundo, compensar muito mais você deixar o seu dinheiro na taxa Selic, ganhando o seu rendimento mensal ali através do CDI ou até mesmo de um título pré-fixado. Então, eu sempre busco fundos que pagam acima de 7%. Eu também sempre busco fundos de papel com preço sobre valor patrimonial abaixo de R$1 e fundos de tijolo com preço sobre valor patrimonial até R$1.10. Então, eu sempre levo esse critério. Fundo de papel até R$1, fundo de tijolo até R$1.10. Número de cotistas, eu sempre invisto em fundos que têm acima de R$20 mil cotistas. Isso aí traz mais liquidez, isso facilita na hora de eu comprar e vender as cotas. E sem dúvidas, eu sempre olho a recorrência nos aluguéis, que é a gente olhar se o fundo está ou não está pagando os aluguéis recorrentes. Então, se a gente fosse olhar aqui para o MXRF11, a gente iria olhar o dividend yield acima de R$7, a gente iria olhar a liquidez diária acima de R$500 mil, a gente iria olhar o preço sobre o valor patrimonial, que no caso aqui do MXRF11 já está um pouquinho mais caro, por isso eu, Lucas, já não compraria mais as cotas. Eu ia olhar aqui a quantidade de cotistas. O MXRF11 tem mais de um milhão de cotistas, então é um fundo muito bacana, porque é um fundo que tem bastante negociação. O valor patrimonial do MXRF11 é acima de R$2 bilhões, ou seja, muito mais acima do que R$500 milhões. E eu iria olhar a recorrência nos aluguéis. Aqui a gente pode ver que o fundo vem pagando aluguéis recorrentes, é normal aqui o fundo pagar um pouquinho mais, pagar um pouquinho menos, mas o mais importante é que o fundo mantenha os aluguéis recorrentes todos os meses. E por último, para finalizar, a gente olhar se o fundo venceu a inflação nos últimos anos. Então aqui no site Investidor 10, você pode colocar aqui, por exemplo, MXRF11, CDI e IPCA. A gente pode ver que foi um bom investimento para quem investiu nos últimos dois anos. O MXRF11 é essa linha vermelha que a gente pode ver que ele está ultrapassando. Nos últimos cinco anos, o fundo também superou a inflação. Então a gente pode ver que foi um bom investimento para quem fez o investimento em cinco anos. E nos últimos dez anos, a gente pode ver que também foi um bom investimento aqui em boa parte desse período, foi um bom investimento para quem investiu em MXRF11. Então, o que você deve olhar em um fundo base 10 e um fundo base 100 é basicamente a mesma coisa. Só que você precisa ter em mente que preço é diferente de valor. E a hora que você for fazer o seu aporte, compensa muito mais você olhar o valor do que o preço para você tomar uma decisão de compra. Se você investe em várias cotas de fundos que custam 10 reais ou se você compra cotas de um fundo que custa 100 reais. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre fundos base 10 e fundo base 100. Se você ficou com alguma dúvida, não esquece de deixar para mim aqui nos comentários. Lembrando que segunda-feira agora tem o meu evento Dividendo Blindado. Clica no link que está aqui na descrição e faça o seu cadastro para você estar nessa live junto comigo. De agora, até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu!